Era por volta das 2h40 da tarde quando a Dilson Ferreira, de 31 anos, seguia pela rua Tenente Camargo. Em frente ao fórum, o motociclista teve a frente cortada por um gol que descia a Otaviano Teixeira dos Santos. E sem tempo para desviar, a CG Titã com placas de bariguim em São Paulo foi de encontro à lateral do carro emplacado em dois vizinhos. A Dilson teve ferimentos leves em decorrência do impacto e foi atendido ainda no local pelo corpo de bombeiros. Após os primeiros socorros, os militares o encaminharam à unidade de pronto atendimento. Já Valmor Cesário Borba saiu ileso. Ele prestou informações à polícia militar e foi liberado em seguida.